Voltamos agora com as novidades de cinema em Porto Alegre, na nossa agenda cultural. Está em cartaz no Guion Center o filme O Homem Duplicado. Baseado no livro de José Saramago, o longa conta a história de um professor universitário que se obceca por um ator muito parecido com ele. Todo mundo tem uma voa, todo mundo tem um passado, tem uma história. Eu sou um homem maldito. Por que a gente está fazendo esse filme, né? Um ser maldito, eu fico com liberdades enormes de fazer o que eu quero. O filme Bernardes pode ser visto no Espaço Itaú de Cinema, no Shopping Bourbon Country. O documentário explora a vida e carreira de Sérgio Bernardes a partir da visão de seu neto. Bernardes foi um famoso arquiteto carioca que perdeu seu prestígio ao trabalhar para o governo militar. Ele achava ele, ligava para o hotel. O pensamento dele era fora da proporção. Estreia amanhã, na sala PF Gastal, o filme Cães Errantes, de Tsai Ming Liang. O longa taiwanês retrata um pai solteiro que enfrenta dificuldades financeiras para criar seus filhos. Outra estreia em cartaz na Casa de Cultura Mário Quintana é o filme Hermano, uma fábula sobre futebol. O longa conta a história de dois garotos que vivem na periferia da capital venezuelana e sonham em entrar para o Caracas Futebol Clube. Nós falamos agora de um documentário que está em produção, Negalu vai contar a história de uma personagem que marcou as décadas de 70, 80 e 90 aqui em Porto Alegre. E aqui no estúdio nós recebemos Célio Golim, ele que é idealizador do projeto, e as diretoras Ana Mendes e Natália Chaves Bandeira. Tudo bem? Sejam bem-vindos. Célio, falar da Negalu é falar um pouco da história da nossa geração, porque a Negalu viveu ali no Bom Fim, naqueles anos 70, 80 e 90, e ela foi uma personagem que marcou décadas, pode-se dizer. Acho que primeiro agradecer o convite, na realidade é uma parceria do Nuances e o Coletivo Catarse, a produção desse documentário, que é fazer um resgate de uma personagem importante na vida cultural, política da cidade. E como tu colocaste nessas décadas 70, 80 e 90, que havia toda uma efervescência cultural e política, e eu acho que ela conseguiu, digamos, participar e transitar em vários momentos, desde a questão do carnaval, do samba, da música, da dança, da cultura em si. Então era uma personagem que estava ligada ao que acontecia na cidade. É claro que o Bom Fim era a Esquina Maldita, ali era um local de referência, mas eu acho que a Lu conseguiu ultrapassar isso, porque ela era uma pessoa que nasceu no Menino Deus, se criou ali, ela morreu ali, e ela conseguia transitar e conseguiu ocupar um espaço significativo. Então a ideia do Nuances e da Catarse é fazer um resgate de um personagem que merece, eu acho que a gente está... Até porque naquele momento da cultura brasileira, os movimentos de afirmação das questões ligadas à homossexualidade, né? E também ao movimento que ainda não eram incipientes, né? E a negra, com a sua posição de transgressão, ela traz para dentro desse universo uma questão de afirmação, né? E além disso, também ela transitava, como tu diz, entre várias áreas. É, eu acho que é essa questão dela, né? Eu acho que outras pessoas também, mas eu acho que a gente está falando dela, né? De estar transitando, ela cantava no coral da Ospa, da Urgis, e com a postura dela, o gênero dela, que ela não fazia questão de se fazer presente em todos os ambientes, eu acho que isso fazia com que ela fosse muito respeitada e desse uma resposta realmente em relação a essa questão da sexualidade, né? Que depois foi mudando com o tempo e hoje a gente tem um outro cenário, né? A gente está vendo algumas fotos que fazem parte desse acervo de imagens que vocês estão buscando, né? Você é uma capa do Jornal do Nuances, que a gente fez uma homenagem e tal, uma matéria com ela. Você é na Parada Livre. A primeira fotografia que apareceu é o cartaz da campanha que a gente está lançando no Facebook para arrecadar fotografias da época. A gente tem bastante fotos da Negalu já por ter entrado em contato com a família dela, mas está nos faltando muito fotografias aí a capa do Facebook. O pessoal vai lá, curte e ajuda a compartilhar a campanha Procure Negalu no seu álbum de fotografia. Que a gente tem bastante imagens da Lu já, e claro que se a gente tiver outras também são bem-vindas, mas ali tem palavras-chave que contextualizam o período, 70, 80, 90, Esquina Maldita, Ditadura Militar, Banda da Saldanha. A gente quer fotografias para contextualizar a cidade na época em que ela viveu. Porque vocês estão tendo dificuldade nessa busca de imagens. Sim, a cidade não tem uma memória visual tão bem guardada. A Esquina Maldita, principalmente, é uma coisa que é incrível. Ninguém tem foto da Esquina Maldita. E a gente imagina que os acervos pessoais das pessoas vão colaborar para a memória geral da cidade. Tem informações desencontradas, né? Talvez alguém que esteja assistindo ou que acesse a campanha diga, mas que isso? Eu conheço alguém, eu conheço um lugar, de repente, um acervo menor, que guarde imagens do que a gente está procurando. Mas o próprio Paulo César, não me lembro o sobrenome dele, que fez o livro Esquina Maldita, entramos em contato com ele, e ele falou que não encontra fotografias da Esquina Maldita. E aí o Hipólito, o Museu Hipólito, o José da Costa está em parceria com a gente nessa busca. Então, as fotografias que a gente arrecadar, a gente vai mandar para eles. E tem uma expectativa até de montar uma exposição depois, com as imagens. E tem toda a cena roqueira também que circulava por ali naquele momento, né? E da Oswaldo Aranha, e também das pessoas que participavam dos grupos de teatro, das artes visuais também, que podem ter em seus acervos algumas dessas imagens. Mas vamos falar um pouquinho do documentário, né? Que personagens estão presentes, é óbvio, né? A Negalu vai estar lá. Tem um que está aqui. O próprio Célio. O Célio é um dos personagens, assim. Eu convivi com ela, né, uns últimos 10 anos, 15 anos da vida dela. Eu fui amigo pessoal dela, então frequentei muito a casa dela, e deu para conhecer bastante, né? Mas estão outras pessoas, né, que viveram com ela, que também estão no documentário. A gente até está vendo algumas imagens, né? Porque as imagens da Negalu também, em vídeo, também são um pouco raras também, né? Sim. Esse aí é o Auri. Ele foi amigo da Lu. Eu acho que a Lu tinha em torno de 20 anos ali. Ela dava aula de balé e postura. Na escola do professor Laporta, que era na Rua Desandrada. E ele pegava a Lu no final da aula para tomar uma cervejinha e sair por aí pela noite. E que histórias vocês acabaram descobrindo, assim? Eu acho que a grande riqueza da Lu é que, por exemplo, ela era do teatro, da dança, ela era, por exemplo, da banda da Saldanha, foi uma das fundadoras, ela era da Navegantes, ela era da religião, batuqueira, que nem se fala. Ou seja, ela circulou em vários ambientes. Mas uma das coisas que ela tinha, ela era uma boêmia. Ela era uma pessoa que gostava de beber um álcool. Ela estava sempre na festa, entendeu? Então ela não tinha muita disciplina. Em relação ao balé, ela teve até, inclusive, problemas, assim, porque ela não era uma pessoa disciplinada nesse sentido. Ou seja, ela tinha essa postura de estar muito mais na margem, assim, digamos, colocar no submundo e tal, de estar curtindo a vida, né? De estar aproveitando, né? Para a gente é um desafio, né? Buscar, contar quem foi a Lu, primeiro porque a gente não conheceu ela, depois porque ela circulou por universos até contraditórios, assim, né? Ela circulava entre gente com muita grana e, ao mesmo tempo, vinha de um bairro do Menino Deus ali, um bairro pobre. O bairro não é pobre, na verdade, né? Mas tem uma origem negra ali no Menino Deus e, talvez, a resistência da casa da família da Lu como uma das... que foi destruída agora até a casa dela, né? Recentemente tem um... A gente também gostaria que se alguém tivesse fotos da casa da Lu... A gente tem imagens, porque o último aniversário dela a gente conseguiu filmar, entendeu? Lá na casa dela e tal. A gente conseguiu pegar imagens e até falas dela, que vai estar aparecendo no documentário, né? E a gente vai estar mostrando isso, né? A questão é que naquela época, década de 70, 80 e 90, não havia muitos registros também, né? As pessoas não registravam muito. Eu vi um documentário sobre o Bom Fim e eu não vi fotos do Scaler, por exemplo, do Bar do João, da Oswaldo Aranha, né? Com os punks e tal. Então, também há uma dificuldade nesse sentido. Hoje já está tudo muito mais fácil, né? Hoje se registra na hora. Mas a gente está com a esperança de que as pessoas vão nos ajudar a encontrar essas imagens. Mas nós temos bastante material, né? A gente já tem bastante material. Mas, claro que, por exemplo, a Esquina Maldita, a gente não tem. Nossa Senhora dos Navegantes e tal. No Carnaval mesmo, né? Que ela também participava do Carnaval. É, a gente tem bastante material, mas... Oral, né? Mas eu acho, assim, se tu for dar uma passeada pelos museus e pela fototeca da cidade, tu não encontra palavras-chave, que daí foi como a gente selecionou lá o que a gente quer no nosso cartaz de campanha. Tu não encontra Esquina Maldita, Ditadura Militar, tem várias outras coisas lá, mas é difícil um pesquisador qualquer, um estudante, ir para um museu e encontrar essas palavras-chave. E a gente doando esse material depois para o Hipólito também é um serviço que a gente presta à cidade, né? Então, a gente está fazendo, recolhendo esse material para o documentário, o Hipólito vai ficar com esse material e, enfim, as próximas pessoas que forem procurar isso vão encontrar a Esquina Maldita, que a Nath estava até contando que uma amiga veio de fora e estava naquele passeio turístico, não sei bem. É, não sei que passeio. É, estava fazendo um passeio turístico e apontaram a Esquina Maldita como um outro lugar. Então, isso está se perdendo, né? E a Nega morreu em que ano? Em 2005. Em 2005. E a partir do documentário, assim, o que a gente pode perceber de imagens que a Nega Lu deixa para as novas gerações? Ah, eu acho que a Nega Lu, principalmente, assim, ela representa isso que o Célio fala, assim, de uma revolucionária de costumes, assim, na maneira dela se colocar, assim, no mundo. O que chamava atenção. No dia a dia, assim. O que chamava atenção, por exemplo, na Nega Lu, na postura dela, é que ela se relacionava tanto com crianças, com idosos, com famílias, com mulheres, em vários espaços da cidade, em várias situações, não só na boemia, na noite, na coisa da festa. Ela tinha uma vida social no dia a dia dela, com a vizinhança lá no Menino Deus, onde ela nasceu e tal, que era mais um reduto meio afro, na época, né, nessa época. E ela conseguiu, na escola, circular por todos esses ambientes, assim, sempre com essa personalidade, não tendo, né, que esconder a questão da sexualidade. Ela tinha um gênero, eu diria, corporal bem feminino e, ao mesmo tempo, ela tinha uma voz que chamava muita atenção, que era muito rouca, assim, muito grave, né? E isso, onde ela estava, quando ela falava, aquilo causava um impacto. E ela também tinha uma postura muito atrevida, assim, né, de ser uma pessoa, assim, que estava querendo, né, tinha toda uma lógica de ocupar um espaço, de ter visibilidade, de arrumar namorados, né, de estar num ambiente social, de se preocupar com a cultura. Ela tinha uma preocupação muito grande com a cultura, com as artes, assim, Então, ela tinha um certo refinamento de modos de vida, né, apesar de ser uma pessoa de uma família humilde, ela tinha essa preocupação, né, e isso ela passava na forma onde ela estava sentada, quando ela estava tomando cerveja, ela tinha isso. E ela nem sabia disso, né, às vezes, isso que fica interessante, em depoimentos de amigos, assim, eles falaram, a Lu não tinha uma postura política, assim, assumidamente, uma postura política. Ela era, na vida dela, uma revolução, né, e na vida das pessoas com quem ela convivia. Legal. Tem alguma data já de previsão de um primeiro momento de lançamento? Ainda não. Ainda não. Não, acho que vai ser ano que vem, a gente está esperando, agora a gente está na fase de montagem, esperando que as pessoas possam mandar material e nos indicarem onde é que tem essas imagens. E para isso tem o facebook.com.br, negaludoc, então você tem ali informações e pode entrar em contato com a equipe. Obrigado pela participação de vocês aqui. Obrigado. E uma última dica, o cantor e compositor Caetano Veloso se apresenta neste sábado, às 9 da noite, no Teatro do SESI. Ele traz a turnê de Abraçaço, seu mais recente trabalho. A gente fica por aqui e se vê na próxima edição. Tchau.